Boa noite, pessoal. Agora sim, o pessoal está entrando, conseguiram entrar aí no link, estão me ouvindo bem? Só me dá um feedback aí pelo chat ou pelo áudio, se estão me ouvindo, se não estão me ouvindo. Boa noite, deixa eu ver quem já está aqui na sala, Adriano, Aline, Fábio, Fernanda, Ferreira, Monique, Priscila, Adams e Yasmin, patrocínio. Sim, estão me ouvindo perfeitamente, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais uma aula, aula essa que a gente vai continuar um pouquinho o assunto da aula passada, só para a gente começar, fazer uma introdução e depois tocar matéria nova, tá? Deixa eu fechar aqui, isso aqui não precisava, isso aqui também não. Ótimo. Na aula passada, o que a gente falou na aula passada, só para a gente ambientar, a gente chegar... Vocês estão vendo a tela compartilhada? Estão vendo a tela escrito redes de computadores, professor Leonardo Vasconcelos? Sim, tá. Então, deixa eu parar o compartilhamento, daqui a pouco eu volto a compartilhar ela. Pronto, entrei aqui ao vivo para vocês me verem. Na aula passada, primeira aula, a gente falou sobre segurança da informação, na aula passada a gente falou de hardware, parte física do computador, e na aula de hoje eu vou trazer redes de computadores. Então, só para a gente ambientar o que já veio passando, na aula de hardware, eu falei que a gente ia falar sobre software, sistema operacional, ainda não falei, a gente vai continuar esse assunto mais para frente, só que os assuntos que a gente está falando se interligam, eu vou falar essa parte de redes, que vai interligar com a parte de hardware e segurança da informação, tá? Então, são três assuntos que estão ali atrelados para concurso e dois deles são os que mais caem hoje atualmente em concurso público, que é redes e segurança da informação. Sem esses dois assuntos, hoje em dia fica inviável fazer um concurso público na área de segurança pública, tá? Vocês que vão ser futuros policiais civis, vão estar, alguns de vocês, investigando crimes, outros vão estar ali auxiliando na investigação do crime, vão ser inspetor de polícia, investigador da polícia civil, quem sabe até delegado aqui no meio. Vocês vão precisar saber o que um perito da área de TI faz para solicitar, pedir serviço para eles. Então, nessa área de informática, cada vez mais vem crescendo de importância para a investigação de crimes. Você precisa ir na casa de terceiros, na casa de civis, para poder pegar a câmera, a filmagem da câmera dele para elucidar um tal crime. Você precisa saber que crimes podem ter sido cometidos na internet, crimes cibernéticos e você está auxiliando na elucidação desse tipo de crime. Então, cada vez mais você tem que saber se proteger, proteção da segurança e também a investigar esses crimes e aí entra na parte de investigação, beleza? Então, feita a primeira introdução, vamos compartilhar a tela. Essa tela aqui está compartilhada. Vou colocar aqui o iniciozinho da aula para a gente entender o que são redes. Então, anota aí, redes de computadores. Na prova da Polícia Civil, eu enviei para vocês, deve estar sendo disponibilizados, slides de aula, PDF de aula, questões. A primeira parte desse slide, desse PDF, tem uma história. Para a prova da Polícia Civil, pode pular essa historiezinha que está aí. Ah, professor, então para que você colocou? Porque se você for pensar em fazer outro concurso na área de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que é mais abrangente o assunto de rede, ele pode ser cobrado. Então, pulamos para isso e vamos entender o que é rede. Rede é... E aí a gente está falando de rede em geral. Uma rede de computadores é formada por um conjunto de máquinas eletroeletrônicas com processadores capazes de trocar informações. E aí eu quero que vocês anotem para a prova de vocês. É muito importante eu usar uma cor aqui para dar um destaque ao meu realce. Ele é feito para compartilhar... Amarelo não, eu não gosto de amarelo. Deixa eu botar outra cor. Azul. Ele é feito para compartilhar... E não deu para ler. Volta para o amarelo mesmo, estava bom. Ele foi feito para compartilhar dados, recursos e serviços. Dados, recursos e serviços. É para isso que serve uma rede, para compartilhar, trocar informações entre usuários. Mas como assim, professor? O que é o tal do dados, recursos e serviços? Quando a gente fala de dados, ou chama de informação, agora pode chamar de dados ou informação. É uma página de web, o texto que está dentro da página de web. Deixa eu minimizar aqui, para enxergar vocês, que vocês sumiram no chat, senão eu não vou conseguir enxergar. É a página de web, propriamente dita. É o e-mail trocado entre usuários. É um arquivo que é trocado entre pessoas. Então, isso a gente pode chamar de dados ou informação. Qual a diferença? Dado é aquilo que você está guardando. Informação é quando você transforma esse dado em algo útil para o usuário, onde há o processamento de dados. Abriu o arquivo, virou a informação. Está guardado, é um dado. Além de dados e informação, o que eu acabei de falar, a gente tem a parte de recursos e serviços. Recursos de rede é o próprio hardware. Eu compartilho processamento, compartilho armazenamento, compartilho memória, compartilho um scanner, uma impressora. São os recursos que eu posso estar compartilhando em rede. E quando a gente fala de serviços que são compartilhados em rede, é o serviço de armazenamento de arquivo, serviço de hospedagem de página de web, serviço de correio eletrônico, serviço de chat, bate-papo, serviços de compartilhamento de arquivos entre pessoas. Então, esses são os serviços que a gente pode ter numa rede. Essa rede, ela muitas das vezes é interconectada a outra rede. Então, a gente utiliza, quando a gente fala de rede de computadores, é um conglomerado, um conjunto de equipamentos interconectados entre si para compartilhar dados, recursos ou serviços. Beleza? Então, introdução aí do que é uma rede de computadores. Rede de computadores ou rede de dados é a rede de telecomunicação digital que permite compartilhar dados, recursos e serviços. E a gente vai fazer utilizando um link de dados. Toda vez que você ouvir a palavra link de dados, link, ligação de dados, ligação de dados seria essa ligação para a troca de informação de dados na rede. Pode ser utilizado mídias de cabo, com cabeamento. A gente vai ver cabo par trançado, cabo de fibra ótica. Ou pode ser através de mídias sem fio. A gente vai ver o Bluetooth, infravermelho, Wi-Fi. Então, ele pode ser cabeado, como pode ser sem fio. Sem fio, a gente chama de wireless. Quando a gente usa cabo, a gente chama de cordless. A gente vai ver esses termos durante nossa aula. Então, as redes, quando a gente tem os equipamentos conectados, os dispositivos conectados, a gente vai chamar esses equipamentos, esses dispositivos de nó. Então, todo equipamento, todo dispositivo conectado, a gente também pode chamar de nó na rede. Isso é um ponto de conexão. Os nós das redes também podem ser chamados de host. Os hosts são computadores pessoais, telefones, servidores e outros tipos de hardware de rede. E o meio que conecta dois computadores, a conexão entre esses dois ou mais computadores, a conexão vai se chamar de enlace. Beleza? Enlace, conexão entre um e outro. Nó pode chamar de nodo também. Aparece às vezes no inglês chamando de nodo. Deixa eu botar aqui a palavra. Nó ou nodo. Ou ainda o host, que é mais comum encontrar. São as máquinas, são os equipamentos. Vamos entender melhor como se faz a comunicação de rede. A comunicação de rede é como se fosse a comunicação entre duas ou mais pessoas. Para haver comunicação, a gente precisa ter, primeiramente, um emissor. O que é o emissor? É quem vai iniciar a conversa. É quem vai emitir os dados, a informação. É o remetente. Ele que envia a mensagem. Temos que ter também, além do emissor, um receptor. Quem é o receptor? É quem recebe a mensagem. É aquele a qual a mensagem está destinada. Deixa eu passar meu mouse aqui. Meu mouse resolveu travar do lado de cá, que eu não quero ir para o outro lado. Vai, mouse. Agora ele foi rabiscando. Eu não queria rabiscando. Deixa eu apagar isso aqui. É o nosso receptor. Receptor, destino de mensagem, é o destinatário da mensagem. A quem a mensagem é destinada. A quem é enviada. Então, quem envia é o emissor. Quem recebe é o receptor. Além disso, para ter comunicação, a gente precisa ter a mensagem propriamente dita. A gente chama de mensagem os dados que estão sendo transmitidos, o conteúdo que está sendo transmitido, propriamente dito. Temos também que ter o código, também chamado de protocolo. Então, mensagem. Temos o código que também é o nosso protocolo. Toda vez que você encontrar na prova protocolo, é uma convenção que controla e possibilita a conexão, comunicação, transferência de dados entre dois sistemas computacionais. Então, isso é protocolo. É as regras que governam a comunicação. Já apareceu assim, dessa forma, também na prova. As regras que governam a comunicação. Temos que ter também um meio. Esse meio pode ser meio físico, pode ser meio lógico. É o meio pelo qual a mensagem pode circular. Em nosso caso, a gente vai usar o próprio computador através da rede. Mas poderia ser um jornal, uma revista, um TV, um rádio, um folheto, um folder, o próprio ar. Para o computador. Um computador é o transmissor, o outro é o receptor de uma mensagem através de um protocolo. E esses vão trafegar através de um meio físico e lógico. Vamos entender tudo isso dentro da nossa aula de rede. Quando a gente fala de parte física da rede, são os equipamentos que vão estar dispostos para interconectar os computadores. Entre esses equipamentos, a gente vai ter a placa de rede, os cabos, a emissão de sinal, como, por exemplo, do Wi-Fi. E demais equipamentos que integram uma quantidade maior de computadores. Então, o meio físico, quando a gente fala de meio físico, são os equipamentos, o hardware. Quando a gente fala de parte lógica, a gente vai ter quem? Os protocolos, a linguagem de programação, os softwares que vão estar sendo rodados em rede. Então, principalmente, o que vai estar sendo utilizado de parte lógica são os protocolos e aplicativos. Quando a gente está falando de rede, praticamente existem duas maneiras de compartilhar dados. Esse compartilhamento de dados pode ser considerado, pode ser feito de maneira ponto a ponto. Quando a gente fala que uma rede é ligada de ponto a ponto, é quando eu consigo transmitir e receber informação diretamente de uma máquina para outra. Onde a gente não tem uma autenticação de usuário, não tem login e senha, não tem um local específico de armazenamento de arquivos ou acesso a recursos centralizados. Isso significa que, se eu gravar em um computador, eu tenho que lembrar onde eu gravei esse arquivo. Diretamente, eu acesso informações a quais eu quero no outro computador e vice-versa. Se vocês estiverem com dúvida, eu estou com o chat aberto, pode ir perguntando, tá? Outra maneira que a gente tem, a mais comum de encontrar hoje os dados compartilhados é no modo cliente-servidor ou rede baseada em servidor. Quando a gente fala que a gente utiliza uma rede baseada de servidor, esse servidor é o local central onde os usuários ou os outros computadores vão compartilhar e acessar os recursos da rede de maneira centralizada. Esse computador, ele é dedicado, ele controla o nível que o usuário pode ter de acesso aos recursos que estão sendo compartilhados. Os dados ficam num único local. E aí fica mais fácil para fazer backup das informações. Cada computador que é conectado nessa rede é chamado de cliente, tá? Cada um dos equipamentos ligado numa rede cliente-servidor ou rede baseada em servidores, a máquina é chamada de cliente. E a máquina central onde a gente guarda é o servidor. Exemplo de aplicação. Vamos lá. Quando a gente fala... Vou voltar aqui. Rede ponto a ponto é quando a gente usa o torrent, por exemplo. O torrent, quando a gente está compartilhando dados, a gente está compartilhando diretamente pessoa a pessoa. Rede, pay-to-peer. Peer-to-peer. Pessoa para pessoa. Não tem um servidor central. Cada um tem um pedaço do arquivo da sua máquina. Quando você pega via Bluetooth e compartilha um arquivo diretamente com outro smartphone usando Bluetooth, você está criando uma conexão ponto a ponto direta, sem nenhuma máquina central controlando isso e compartilhando os dados. Onde, ora, um pode estar enviando e, ora, outro pode estar enviando. Vice-versa, pode trocar a posição. Já quando a gente fala de cliente, servidor ou rede baseada em servidor, é a maioria dos recursos que a gente acessa, dos serviços que a gente acessa na internet. Por exemplo, uma página de web. Tem um servidor, controla, centraliza, armazena esses dados e todos os clientes, através dos seus navegadores, podem conseguir exibir uma página de web. Um servidor de correio eletrônico. Você é cliente na sua máquina, conecta num servidor de correio eletrônico para enviar mensagem para outros clientes. Então, o servidor vai gerenciar, controlar e armazenar todos os dados de maneira centralizada. Respondi a tua pergunta, Monique? Então, sempre que você tiver uma máquina centralizando, controlando tudo, rede baseada em cliente e servidor, ou rede baseada em servidor. Se não tem uma máquina central controlando, poucos casos são, é ponto a ponto. Por exemplo, tem ponto a ponto quando a gente joga diretamente online com duas pessoas. É direto, é ponto a ponto, não tem um servidor central. Ah, mas eu estou jogando um jogo onde há um servidor que eu tenho que conectar e todos os outros usuários têm que conectar nesse servidor. Aí é rede baseada em cliente e servidor. Vamos classificar rede quanto à privacidade. O que é privacidade? Quando a gente fala de privacidade, ela pode ser considerada pública ou privada. Redes públicas e redes privadas. Como rede pública, a gente vai falar a única que a gente tem, que é a internet. A internet é um conjunto, um conglomerado de redes públicas, interconectadas, conectadas entre si. E essas redes são espalhadas pelo mundo inteiro. Através do protocolo de internet, toda e qualquer pessoa pode acessar de qualquer parte do mundo. Pergunta de prova. Pergunta de prova. Teve uma terceira guerra mundial. Explodiram a América do Norte, Estados Unidos e a Europa inteira. Vai acabar a internet? Sim ou não? Não. Por que, Yasmin? Porque a gente não vai ter um servidor central. A gente não tem um servidor que controla tudo centralizado. Então, pode ter uma guerra mundial, acabar com a América do Norte, acabar com a Europa, com a Ásia. E a internet vai continuar funcionando. É um conglomerado, um conjunto de redes públicas, interconectadas, conectadas entre si, para compartilhar dados, recursos e serviços. Então, palavra-chave para a internet, rede pública e de abrangência mundial. Beleza? Até aí? Estamos classificando quando a privacidade. Os demais tipos de redes, a gente vai ver que são redes privadas. A única pública é a internet. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se ou não, certo ou errado, vocês vão responder. A internet é uma rede pública. Já acabei de falar. Para acessar ela, eu posso acessar ela de maneira gratuita? Sim ou não? Para acessar a internet. Sim. Posso, sim, acessar de maneira gratuita. Vocês nunca foram num shopping, onde o shopping está liberando acesso? Ou pelo governo, o governo é numa praça, numa praia, num local público, liberando acesso? Sim. Sim. Então, eu posso acessar a internet de maneira pública? Sim. Desde que órgãos públicos ou empresas estejam liberando de maneira gratuita. Eu falei você. Eu não perguntei. Pro shopping, lógico que ele vai pagar. Alguém tem que pagar a conta. Não é uma coisa que é gratuita. É, apesar de ser pública, não é tão gratuito assim. Alguém vai pagar a conta em algum momento. Mas você, usuário da internet, pode acessar de maneira gratuita? Pode. Mas, aí para a prova, muitas das vezes você precisa de quê para acessar a internet? Precisa de um provedor de serviço de internet. Você vai precisar de um ISP. ISP, internet, serve a Prover, ou provedor de serviço de internet. O provedor de serviço de internet, muitas das vezes, vai te cobrar para que você acesse ele. Então, você tem que contratar esse tipo de serviço. Existe gratuito? Existe. Eu acessei muita internet, entre aspas, de graça, na época do BR Free, IG, que é internet grátis, AOL, que era American Online. Lembra dessas? Tudo gratuito? Lembra discada? Alguém acessou discada na época? Então, pagava, você pagava o provedor ou acessava de graça mesmo? Era de graça, né? Teoricamente, era. Você pagava o pulso telefônico ali, tá? Mas, teoricamente, o provedor era de graça. Então, mas, para a prova, a gente tem que conhecer e não pagava o provedor. Isso, o provedor era de graça. Hoje em dia, a gente normalmente paga o ISP. ISP é o nosso provedor de serviço de internet. Pode ser a Claro, Net. Pode ser a Oi, através do Velox. A Virtua, que é através da Virtua, é da Net, né? Tem a antiga GVT, que agora é pela Vivo. Essas grandes aí. E qualquer uma outra, tá? Pode ser uma pequenininha também. Ela pode ser provedor de serviço de internet. O provedor é quem vai te fornecer toda a infraestrutura física e infraestrutura lógica. Eu esqueci de ligar meu carregador. Só um segundinho que eu vou ligar o carregador do computador, senão a gente vai ficar sem bateria. Tá bom. Pronto, já tá ligado. Agora tá carregando? Deixa eu só confirmar aqui. A gente vai acabar ficando sem bateria. Pronto, tá carregando. Desculpa aí. Então, a gente precisa de um provedor, de um servidor. Provedor, servidor. Pode ser chamado também de servidor. De internet. Dúvida o que é um provedor? Ele que vai te fornecer toda a infraestrutura física e lógica. A intranet. Agora, cuidado, a gente mudou. A gente já viu a pública. Agora a gente vai ver as privadas. Intranet. Classificação contra a privacidade é uma rede de computadores privadas. Porém, ela assenta, ela utiliza o mesmo protocolo da internet. Então, tudo que eu tenho na internet, que é pública, eu posso ter na minha intranet, que é privada. Tudo. Tudo que eu tenho em um, eu posso ter no outro. Professor, mas não entendi. Então, por que ela se torna privada? Quando a gente fala de privada, é que ela é de uso exclusivo de um determinado local. Como, por exemplo, uma rede de uma empresa, uma rede acessada por dentro da sua casa, uma rede utilizada numa escola, numa faculdade, universidade. Então, intranet. Anota aí. Intranet é uma rede privada de acesso interno, intrainterno, de uma organização, de uma empresa, da sua casa, por exemplo. Tudo bem? Na UFRJ tem uma intranet lá sim, tá? Mas eles também têm internet. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai misturando. Então, intranet. Se você trabalha numa empresa e ela tem uma rede interna, só consegue acessar internamente é uma intranet. Então, é uma rede privada de acesso interno. E aí eu quero colocar um ponto de interrogação e vocês me respondem. Pergunta de prova, tá? Eu coloquei ali que é exclusivo de um determinado local. Esse local é um local físico. Por exemplo, eu tenho uma intranet que funciona dentro da minha empresa. Empresa é um local. Mas ela só funciona num local da empresa. Por exemplo, se eu tenho uma matriz e filial, cada um tem que ter uma intranet diferente. Uma matriz fica no Rio de Janeiro e a filial fica em São João de Meriti. Então, precisa cada um ter uma intranet independente da outra? Não. Então, o que eu quero falar com isso? A intranet não é de um local físico, tá? Quando a gente fala de local exclusivo de um determinado local, é de uma determinada empresa, de uma determinada organização, de uma determinada pessoa. Por exemplo, aqui em casa, eu estou agora numa intranet, onde eu tenho o computador da minha esposa, das minhas filhas conectadas. Eu posso compartilhar dados e recursos junto com elas. Inclusive, eu compartilho uma impressora que qualquer uma das pessoas aqui de casa, da minha rede interna, da minha intranet, possam acessar. Porém, eu não dou acesso a quem está fora da minha rede, quem está na internet. Você aí, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, não conseguiria imprimir aqui dentro da minha casa, da minha intranet. Porque a rede interna da minha casa, a minha intranet, é exclusiva minha. Tudo bem? É privada. Entenderam esse termo? Só que aqui eu estou falando que é um local físico, a minha casa. Eu posso ter uma intranet dentro da internet. Daqui a pouco eu falo isso melhor. Só entenda. Posso ter uma rede privada, uma intranet, dentro de uma internet, da rede pública mundial de computadores. A intranet também pode ter bate-papo? Sim, tudo. Você tem bate-papo na internet? Então, pode ter na intranet. Você tem e-mail dentro da internet? Então, pode ter na intranet. Você tem wiki. Wiki é aquela rede colaborativa, em edição colaborativa, na internet, por exemplo, wikipedia ou wikipedia. Você pode ter uma wiki privada dentro da sua empresa, sem problema nenhum. Você tem um cloud store, armazenamento em nuvem, na internet, como, por exemplo, o Google Drive ou o André. Você pode criar um interno da sua empresa. Então, quando eu coloquei aqui que ele usa os mesmos protocolos da internet, significa que tudo que eu tenho na internet, eu posso ter internamente, dentro da minha rede privada. Eu posso ter a mesma coisa de maneira privada. Tudo bem? Respondi, Rita. Outra pergunta. Quem está numa intranet, pode acessar a internet? Quem está na intranet, pode, consegue acessar na internet? Sim. Lembra daquela frase, pode, permite, é possível, da última aula? A dica de chute? Se eu falar pode, permite, é possível, normalmente está certa. Aí você vai dizer que sim. Isso cai em prova, tá? Então, sim, da sua casa, você não tem uma rede interna privada na sua casa? Você não consegue acessar a internet dessa rede privada? Sim. Pode, sim. Você está trabalhando em uma empresa, uma rede privada interna da empresa. Você pode acessar a internet dela? Sim, você pode. Agora, ao contrário, normalmente é possível, normalmente, eu utilizei essa palavra, geralmente é possível acessar da internet uma intranet? É comum isso? Sim ou não? Da internet, é comum acessar a intranet? Sim ou não? Não é comum, tá? Não é comum. Mas aí vem outra pergunta. Eu posso, da internet, acessar uma intranet? Eu posso? Posso. Permite, é possível. Sim, a gente vai ver daqui a pouco o tal da VPN, rede privada virtual. Já chego lá, tá? Antes de falar da VPN, deixa eu perguntar para vocês. Quem, normalmente, numa empresa, numa organização, acessa a rede intranet dela? Quem, normalmente, tem que ter acesso à rede interna de uma empresa? O administrador, lógico. Mas o administrador é o quê? O administrador é o quê da empresa? Só o administrador? Os funcionários. Perfeito. Primeira palavra aí. Então, a gente tem como primeiro cara aí mais famoso é o funcionário. E aí entra qualquer um dos funcionários. Não é todos, não. Por exemplo, se eu não quiser dar acesso ao assessorista, aquele que abre o elevador para subir e descer, eu posso não dar acesso a ele. Tudo bem? Funcionários. Os funcionários são as pessoas que, normalmente, acessam internamente uma rede. Só o funcionário? Não. Também os colaboradores internos. E aí, quem é o colaborador interno de uma rede? O colaborador interno é aquele terceirizado que trabalha dentro da minha empresa. Aqueles que trabalham e precisam compartilhar dados, recursos e serviços. Muito bem. Perfeito, Ita. Colocou aí, completa a frase. O funcionário, normalmente, e o colaborador interno seria o seguinte. Eu sou uma empresa, uma indústria que fabrica o carro. O cara da limpeza é terceirizado. Eu contrato uma empresa terceirizada para fazer serviços gerais. Ele precisa ter acesso à minha rede? Sim ou não? Isso vai depender da minha empresa. Vamos dizer que, sim, eu preciso que esse funcionário, que não é meu, terceirizado, ele precisa acessar meu sistema, minha rede interna, para pedir vassoura, para pedir material de limpeza, para ver os chamados de limpeza. Então, eu vou ter que dar acesso interno da minha rede para eles. Aí são os colaboradores internos. Dúvida aí? Brito, vai falar alguma coisa? Brito entrou aí na nossa conversa? Acho que ele só entrou, não me ouviu. Beleza, não tem dúvida. Vou passar para a próxima. Vamos falar agora de outro tipo de rede. A extranet. Deixa eu ver a pergunta aqui. Eu enviava um jornal para a Folha dirigir e imprimir pela extranet. Eu enviava um jornal para... Vamos falar da extranet agora. Já vou explicar o que é extranet. A gente está falando de intranet, a rede interna, privada, normalmente acessada de dentro da empresa. Quando a gente fala de extranet, extranet é uma rede privada, é uma rede privada de acesso externo controlado. Então, é uma rede privada com acesso externo controlado. Normalmente, esse acesso externo controlado são os logins e senhas previamente autorizados, autenticados para o acesso. Perfeito? Então, um exemplo. Você, Rita, falou que enviava um jornal para a Folha dirigida e imprimir pela extranet. Você entrava pela internet no site da Folha dirigida, que você falou aí. Digitava seu login e sua senha, você ia para uma parte restrita desse site, onde nem todo mundo podia utilizar. Só quem tinha acesso, parte restrita, privada do site. E ali a gente chama de extranet, essa parte privada, restrita, a qual eu preciso me autenticar, preciso fazer meu login e senha para poder entrar. Perfeito? Perfeito, isso aí mesmo. Entenderam o que é uma extranet? É uma rede privada, porém, de acesso externo controlado. A gente pode dizer que é uma extensão da intranet na internet. É pela internet, através de login e senha, que eu entro na extranet, a rede privada compartilhada entre quem? Pensando em uma empresa, em uma organização, quem é que precisa acessar a parte privada de uma empresa pela internet? Quem? Responde aí para mim. Pergunta de prova, tá? Por isso que eu estou parando aqui nessas perguntas. Quem? De uma empresa, organização, precisa acessar a parte privada para trocar dados? RH, financeiro? É, sim. O RH e o financeiro, normalmente, ele é acesso internamente, tá, Yasmin? O cliente, aqui está, a Priscila falou com certeza e acertou o cliente. O cliente, ele precisa, para fazer compra, adquirir produtos, ele precisa acessar uma parte restrita, onde só o site e o cliente tenham acesso. O TI da empresa, normalmente, é interno também. O técnico de TI, também, normalmente, é interno. Não, o cliente, ele é uma pessoa que precisa. Só o cliente, muitas das vezes, o fornecedor. Fornecedor. Fornecedor para quê? Vou dar um exemplo. Eu era cliente, você sabe, porque o arquivo era pesado para enviar por e-mail. Sim, aí você acessava a Extranet, jogava lá na nuvem privada deles e eles acessavam o seu arquivo. Perfeito. Quem é o fornecedor que precisa acessar a Extranet? Vou dar um exemplo. Vou pegar a grande marca, Coca-Cola. Você acha que o mercado, o mercado, qualquer um, Carrefour, Extra, qualquer um desses grandes, ele compra o produto, compra a Coca-Cola e coloca dentro do mercado para vender diretamente? Vocês acham que é assim que funciona? Os grandes mercados? Não, não é assim que funciona. Como funciona? O Carrefour, o Extra, ele fornece um local dentro do mercado para a Coca-Cola expor seus produtos. Eles têm um contrato, uma parceria, que a Coca-Cola vai estar sempre recompletando os produtos dentro do mercado. Não só a Coca-Cola. Se vocês olharem produtos da Pertigão, da Sadia, grandes marcas, ele tem um espaço reservado no mercado só para esses produtos. E a empresa mantém dentro do mercado um representante para ver se está precisando ou não dos produtos na prateleira. Já viram isso acontecendo em algum lugar? É assim que funciona. E aí, como funciona? A Coca-Cola, por exemplo, precisa saber se o mercado está vendendo ou não, a quantidade de produtos que está sendo vendido. Para quando chegar a um determinado nível de estoque local, a Coca-Cola manda um novo carregamento, um novo caminhão para completar o estoque. Estoque interno. Ele não está olhando o estoque da prateleira. Aí, na prateleira, fica lá com o representante que está trabalhando. Ele fica olhando o estoque interno, aquele estoque que a gente não vê, que fica lá atrás. Quando chega a um determinado nível, que é o nível de segurança deles, manda um caminhão para lá completar aquele estoque. É assim que funciona. Mas, para isso, a Coca-Cola precisa ter acesso ao sistema de vendas ou de depósito do mercado, do Carrefour, que a gente estava dando exemplo, do extra. Tudo bem? Como vai ser feito isso? Provavelmente, por uma extranet. Aí, o Carrefour tem sua rede e libera lá, através de login e senha para a Coca-Cola, acessar o sistema de rede privada. É privada essa informação entre as empresas para que ele possa fornecer quando necessário. fornecedor. E o outro é o, além do cliente, do fornecedor, seria os terceirizados. E aí, esse terceirizado é o colaborador externo. Deixa eu te falar sobre colaborador externo. Alguém aqui dentro do grupo vende Natura, Avon, esses produtos aí, qualquer um desses produtos? Aquelas revistas aí, Natura, Avon, sei lá, tem outros? Tem alguém aí no grupo? Mas, com certeza, todo mundo aqui já comprou. Eu já comprei, pelo menos. Como funciona comprar, por exemplo, da Natura? Agora, não que a gente compra do site, se quiser. Mas, como funcionava? Você tinha uma pessoa que ia até a sua casa, te mostrava uma revista, você escolhia os produtos na revista. Essa pessoa, ela não era funcionário da Natura. Ele era um colaborador externo da Natura. Da Avon ou o que for. E aí, a pessoa lá anotava seu pedido, no papel lá na revista. Quando ela chegava em casa, ela abria o site específico da Natura, que ela tinha um login, uma senha, um cadastro, para poder acessar e fazer o seu pedido. Ela recebia o pedido, ou seja, ela era um cliente para a Natura. Mas ela era um cliente e, para mim, era um terceirizado, um representante, um colaborador externo. Tudo bem? Então, eu, cliente, nesse caso, não acessava direto o sistema da Natura, e sim através de um terceirizado. Dúvida? Vou fazer a pergunta e vocês me respondem. Vou dar exemplos de prova agora e vocês me respondem. Vamos lá. Primeiro exemplo de prova. Primeiro exemplo de prova. Vocês vão classificar a rede como internet, intranet ou extranet. Internet, intranet ou extranet. Só três opções, tá? A, B ou C. Internet, intranet ou extranet. Você, você quer abrir uma conta num banco. Você quer abrir uma conta no banco. Você que está aí, me ouvindo agora, quer abrir uma conta no banco. Aí você pega seu computador, digita lá, www.banco.com.br. Ele vai abrir um site. Nesse momento, você está visualizando o site onde tem, mostrando os produtos e os serviços que o banco oferece. Seguro de carro, seguro de casa, abertura de conta de banco, empréstimo consignado, empréstimo bancário. Tem todos os produtos e serviços que o banco oferece para qualquer um. Então, nesse momento, você está acessando a internet, a intranet ou a extranet. Internet, o certo é internet. Reparem que nesse momento que eu falei, você não fez nenhum login, nenhuma senha. Está num acesso onde qualquer um vê, todos estão vendo. É público, tá? É público. Sem login, sem senha, é público. Nesse caso, a gente está na internet. Dúvidas? Vamos lá. Aí, para fazer a abertura de conta, a primeira coisa que ele te pede é para que você faça um cadastro. Você vai entrar numa parte restrita do site, onde você vai enviar identidade, CPF, comprovante de residência. Vai digitar seus dados pessoais e vai criar sua conta bancária. Para acessar essa conta bancária, você vai precisar digitar o número da conta, ou o número do CPF e sua senha. Nesse momento, você vai pegar, digitar sua CPF, sua senha, e vai conseguir ver uma parte restrita do site, a qual você pode ver seu extrato, fazer movimentações financeiras, fazer pagamentos, transferir dinheiros. Nesse momento, você está em que tipo de rede? Perfeito. Numa extranet. Estamos lá na extranet. E aí, você decide ficar burro e compartilhar sua conta bancária com um terceiro, com uma outra pessoa. Eu sou casado e estou lá, quero compartilhar minha conta com minha esposa. Dá total acesso, para que ela possa ver meus extratos, movimentações, tudo. Fazer pagamento tão fodido. Vamos lá, mas deixa eu falar, vamos falar da verdade aqui. Aí, eu vou querer fazer isso. Aí, eu procuro pela internet, na parte pública, e não vejo nenhum lugar que faça isso. Aí, eu faço o meu login e senha, digitei meu CPF, minha senha, entrei na parte restrita, procuro e não encontro nada disso. Aí, eu leio lá que eu tenho que ir até o banco falar com o gerente para poder fazer isso. Me dirijo até uma agência bancária, pego lá minha senha, vou até a mesa do gerente, apresenta a minha esposa, toda a documentação dela. Aqui, ó, minha esposa, quero que seja minha dependente e quero que ela tenha acesso a tudo. Beleza? Depois que eu faço isso, o gerente vai acessar uma rede, onde ele, internamente, consegue fazer essa adição dela como minha dependente. e, a partir disso, ela tem acesso a toda a movimentação minha ou fazer qualquer tipo de movimentação. O gerente acessou que tipo de rede? Uma intranet. Perfeito. Dúvidas aí? Vou pegar outro exemplo que cai em prova. Uma pessoa, uma pessoa, trabalha na logística de uma empresa e ele consegue visualizar todos os pedidos que vão chegando para ser entregue, para ser enviado pelos clientes que compraram na empresa. Tudo bem? Essa pessoa, ela acessa um sistema interno, é restrito, privado, dentro da empresa, dentro da organização, para verificar os produtos, separar e enviar para a logística. Essa pessoa acessa que tipo de rede? Intranet. Intranet, perfeito. Intranet. Intranet. Ele está dentro da empresa, é o funcionário, está separando a mercadoria. Intranet. A logística, por si, ela acessa um sistema através da internet com seu login e senha para verificar se há ou não pedidos para serem entregues. Essa empresa de logística, acessa o sistema através da extranet. Pela internet, fez login e senha para entrar numa parte restrita, ele acessa pela extranet. Tudo bem? Eu sou cliente. Vou lá, digito o nome da empresa, www.empresa.com.br. Consigo ver todos os produtos, todos os serviços que a empresa oferece para adquirir dentro da empresa. Nesse momento, eu estou em que tipo de rede? Eu, cliente, nesse momento, estou na internet, vendo todos os produtos e serviços que ela oferece. Vou fazer a aquisição desses produtos, desse serviço. Aí, ele pede para que eu crie um cadastro, caso eu não tenha, e entre com o meu login e a senha para, numa parte restrita, verificar meu pedido, receber a nota fiscal, fazer a troca de pedido, reclamações, etc. Nesse momento, eu estou em que tipo de rede? Extranet. Tudo bem? Meu pedido chegou para ser separado lá pela empresa. Essa pessoa que acessa para ver o pedido que chegou dentro da empresa para ser fornecido, acessa que tipo de rede? Intranet. Pergunta. Um e-commerce na área de compras é considerado extranet? Sim. Vou pegar outra aqui agora. Outra que caiu em prova recentemente também. Você agora, você aí de casa agora, está acessando o site, acessou para estar aqui dentro da aula, o site da Degrau Cultural. Esse site da Degrau Cultural, inicialmente, que você acessou, que tem lá os cursos que a Degrau vende, que tem lá o serviço que a gente oferece, que qualquer um pode visualizar, é qual tipo de rede? Internet. Mas, para acessar a aula, você precisa se registrar no site, fazer a aquisição e acessar uma parte restrita para acessar a aula. Você acessa a aula através da extranet. Perfeito. E aí, o Brito, lá, o Fabrício, ou o pessoal que está no administrativo, colocando os cursos, colocando as aulas, que acessa de maneira interna o sistema, ele acessa pela intranet. Conseguiram observar que a gente está falando do mesmo local. Eu, agora, com vocês, estamos numa extranet. Os funcionários estão na intranet, funcionário da empresa. E o público que não está tendo acesso à aula, mas poderia estar adquirindo, comprando, está na internet. Então, você tem que saber se o local é público, qualquer um acessa sem precisar login e senha, internet. Se o local é restrito, você tem que saber se é interno de um lugar ou não. Se ele é restrito só para transações comerciais, financeiras ou educacionais, no nosso caso. Restrito através de login e senha. Precisa de autenticação. Login e senha pela internet, você diz que é extranet. Dúvida nessa? Moleza, né? Não erre isso na prova, tá? Vai cair uma coisa desse tipo, cai muito, vai repetir de novo esse assunto, tá? Último concurso caiu, tá? Então, vamos lá. Aí, agora, eu vou complicar a vida de vocês. A gente já falou de internet, já falamos de intranet, já falamos de internet. Vamos falar de VPN. Anota aí, VPN, Rede Privada Virtual. VPN, abreviação em inglês, de virtual private network. Rede Privada Virtual. Para a prova. Algum de vocês aí, trabalhou em home office? Sim ou não? Por algum motivo, em algum momento da pandemia, teve que trabalhar de casa? Alguém aí? Ninguém respondeu. Não. Então, provavelmente, seja não a resposta. Tem uma pergunta que eu não respondi. Tá, depois eu respondo aí, Admin, aqui, tá? Depois eu acabei de dizer sobre isso. Não, ninguém trabalhou em internet. Eu, por exemplo, em diversos momentos, tive que trabalhar de casa. Só que eu precisava acessar a rede interna da empresa. Aquela rede que eu falei que eu só acesso de lá dentro da empresa, para quem não sabe, eu sou funcionário público. Então, muitas das vezes, eu precisava estar lá no órgão para acessar a rede interna para poder fazer meu trabalho. Tem meus arquivos salvos na nuvem interna, na nuvem privada. Tem sistemas que são internos. Só que os caras, devido à pandemia, mandaram trabalhar de casa. Em alguns momentos. Não foi 100% não. E aí? Não vou conseguir acessar meu sistema interno? Vou, vou sim. Precisa que a intranet tenha algumas configurações específicas. Não é qualquer intranet. Ele precisa ter liberações para isso. E aí, a intranet vai me permitir que eu, de qualquer rede pública, qualquer rede pública, acesse a rede privada através de uma infraestrutura usando tunelamento e criptografia. Vou explicar de novo, porque vocês não entenderam nada que eu falei. Eu, da internet, de qualquer lugar do mundo, posso, através de determinadas configurações, de determinados programas, aplicativos, acessar uma intranet, como se eu estivesse dentro da empresa, da internet, eu consigo acessar a internet, utilizando tunelamento e criptografia. Tunelamento, túnel, eu crio um túnel criptográfico. Esse túnel é um caminho seguro por onde os dados vão trafegar dentro da internet e outros usuários, outras pessoas, eles não vão conseguir ter acesso a esses dados. Caso um hacker tente furar, ele vai capturar os dados por algum motivo, ele não vai conseguir ler, não vai conseguir entender, e vai usar criptografia. Na aula anterior, a gente falou, nas aulas anteriores, na primeira aula, falamos de criptografia, criptografia é a arte de ocultar e embaralhar uma mensagem. Então, se alguém no meio do caminho buscar, pegar essa informação, ela está criptografada, ele não entende nada que foi falado. Tudo bem? Tunelamento, criptografia. Então, o que é uma VPN? Me permite, da internet, acessar uma intranet, usando criptografia, usando tunelamento. Dúvidas? Pergunta? Ninguém respondeu, vou avançar. Palavra-chave. Tunelamento é um túnel. Criptografia. WhatsApp faz isso? Não. WhatsApp, ele utiliza comunicação criptográfica de ponta a ponta. Ele não é tunelamento. O sistema operacional Windows 10, ele tem hoje VPN incluso dentro dele. Mas eu vou pegar um outro exemplo. Alguém já utilizou TeamViewer? TeamViewer, para fazer um acesso remoto? Então, o TeamViewer, para quem não conhece, é um programa, um aplicativo, que me permite, de um computador, acessar outro computador, como se eu estivesse lá localmente. Isso se chama acesso remoto. De uma máquina, eu consigo acessar outra, isso se chama acesso remoto. Controlar a outra. Quando eu falo acessar, eu só tomo conta do mouse, posso ligar, desligar o computador, formatar, fazer o que eu quiser. Isso não é o tal da VPN, mas é bem parecido. Essa conexão de acesso remoto, ela pode ser utilizada com criptografia. Ainda não é VPN. Significa que os dados, mesmo que alguém pegue, estão criptografados. Não vão entender. Agora, se eu estou fazendo isso para, de qualquer computador, em qualquer lugar do mundo, acessar uma rede interna, uma intranet, eu estou criando um túnel criptográfico da internet, dessa máquina que está em qualquer lugar do mundo, até a intranet. Para isso, eu tenho que fazer configurações, abrir buracos, portas no firewall, eu preciso criar uma criptografia, uma senha que os dois tenham conhecimento. Então, tem um monte de coisa aí no meio do caminho. Não é só o TeamViewer, que é um aplicativo de acesso remoto. Então, quando tenho isso, eu vou ter o tal da VPN. Aí, alguém falou aqui, já dei acesso a técnicos de TI para que eles pudessem mantenir, consertar seu computador. Sim, meu irmão faz isso de São Paulo, no meu PC, provavelmente para te dar suporte também em alguma coisa da sua máquina. Hoje, é comum, acesso remoto, é comum acontecer. Eu utilizo o acesso remoto desde 1998, ainda é na época do discado. Hoje, eu trabalho muito também de casa, consigo acessar computador lá no meu órgão, sem precisar estar lá, pessoalmente. Isso é acesso remoto. Eu preciso ter a senha daquele computador lá, daquela máquina, para poder fazer o acesso remoto. A criptografia, eu preciso ter a senha da rede, para fazer uma ligação parecida com o acesso remoto. Foi? Entenderam mais alguma pergunta, dúvida? Foi alguma dúvida? Agora, a gente vai pular para um assunto que cai muito no computo, chamado classificação da rede. Só que agora, a gente vai classificar a segunda, a sua extensão geográfica. O que significa a extensão geográfica da rede? É o seu tamanho. A extensão geográfica é o tamanho da rede. Para a prova de vocês, para a prova, não vai cair todos esses nomes que eu coloquei, não. Para a prova, vai cair Pã, Lã, Mã e Uã. Podendo, vou botar um asterisco, podendo cair esse aqui de baixo. Eu vou explicar todos, mas para a prova, principalmente esses quatro. Reparem, olhem para as palavras. O que tem igual em todos eles? A letra A e a letra N. O que tem igual? A, N. O que significa o tal do A, N? A, N vem da palavra área, network. Ou, também em português, rede. Network significa rede. Ou rede de trabalho. Área, rede de área. Tudo bem? Então, o que vai fazer diferença de um para o outro é a primeira letra. Por exemplo, aqui, Pã, Lã, Mã e Uã. A primeira letra vai dar o nome das palavras. Vamos falar de cada um. Pã. Eu vou pular o slide, tá? E eu vou falando de cada um. Pã. Pã vem da palavra personal area, network. Ou rede de área pessoal. Pã é uma rede de área pessoal ou simplesmente rede pessoal. Essa rede é uma rede utilizada para ligar, interligar equipamentos, pessoas, umas com as outras. Muitas das vezes, a gente vai utilizar ela sem fio. Toda vez que tiver sem fio, qualquer um desses aqui, que tiver sem fio, o nome da rede sem fio, ela começa com W. W, W, Pã, W, Lã, W, Vã. O W vem da palavra wireless. O wireless, toda vez que você encontrar essa palavra na prova, significa sem fio. Wireless. Sem fio. Então, a Pã, muitas das vezes, ela é criada como uma W-Pã. O que seria a W-Pã? Uma rede pessoal, rede de área pessoal, sem fio. Utilizando qual tecnologia? Utilizando o Bluetooth, que é o mais comum. Mas pode ser utilizado em infravermelho, pode ser utilizando Wi-Fi. Pode ser cabeada também. E cabeado pode ser utilizado, por exemplo, um cabo USB, um cabo serial, um cabo de rede, para poder fazer essa rede local. Exemplo, professor. Você já compartilhou um áudio, um vídeo, uma foto de um celular para o outro? Se você já fez isso, você criou uma rede ponto a ponto, do tipo Pã, Personal Area Network. Ponto a ponto, para troca direta entre as máquinas, sem um servidor central, usando uma rede pessoal. Uma rede pessoal. A gente costuma falar em prova, a gente fala baixinho em sala de aula, tá? E essa rede pessoal, normalmente, tem um alcance de 10 metros, um raio de 10 metros. Uma sala de aula, uma sala de escritório, um carro, um ônibus, um ônibus de turismo, um vagão de trem, um avião, também poderia ser. Então, uma rede que você tem uma área em volta da pessoa. Tudo bem? Rede pessoal. Pã. Rede de área local. Lã, local, área network. A rede de área local, ou rede local, ele já vai ter um conjunto de máquinas, hardware e programas, software, para que os computadores possam se comunicar, trocar informações entre si. Essa área abrange um local bem limitado, bem restrito. Uma rede de área local é a sua casa, por exemplo. Uma pequena empresa, um escritório. Uma escola pode ter uma rede de área local para interligar os seus laboratórios de informática, as suas máquinas. Tudo bem? Então, a gente bota que é local, local mesmo, físico de algum local. Rede de área local. E muitas das vezes a gente vai ter um equipamento concentrador. Na sua casa você tem o seu roteador, barra moldem, barra access point, roteador. Tem aquele equipamento que interconecta todas as máquinas da sua casa. Então, você tem uma rede local dentro da sua casa. E essa rede local é uma intranet que você tem dentro da sua casa. E essa rede local é baseada, muitas das vezes, em cliente, servidor ou ponto a ponto. Vai depender do tipo de serviço que você utiliza na rede. Tudo bem, rede local? Mas aí uma empresa tem uma matriz e uma filial. Matriz no Rio de Janeiro, no centro da cidade, uma filial em Madureira. Dá para ligar através de uma rede local? Sim ou não? Olha só, eu falei que aqui, rede local, a área que cobre a rede local é bem limitada. Dá para ligar numa rede local, uma LAN? Não, não dá. É uma distância bem ampla, tá? A gente não vai usar o WAN ainda não. A gente vai usar outro tipo de rede, tá? Não é o WAN ainda não. Pode isso até ser o WAN, mas não é. Eu vou mostrar as outras aqui, mas essas outras não devem cair em prova, não, tá? Só para vocês conhecerem. WAN, Vertical Area Network, ou Rede de Área Vertical. A WAN é quando você tem num prédio, num único bloco de um prédio, cada andar é uma rede local, e é todo o prédio interconectado, a gente cria uma rede de área vertical, uma WAN. Tudo bem? Não deve cair na prova de vocês. Um pouquinho maior é a rede CAM, Campus Area Network. A rede CAM, elas são vários blocos, vários edifícios. Cada andar do edifício, você tem uma rede local. Cada bloco, você tem uma área vertical. E a interligação entre os blocos, dentro de um condomínio, dentro de um campo, a gente chama de rede de área CAM, ou CAM. Exemplo, um campus universitário, um campus hospitalar, vários edifícios interligados. Isso não cai muito em prova, não. Essa aqui cai em prova. E essa vai ser a resposta que a gente precisa para a pergunta que eu fiz agora há pouco. MAM, Metropolitan Area Network, também conhecido como rede de área metropolitana, ou simplesmente rede metropolitana. Ela tem um alcance maior que a rede LAN, maior do que a rede local, abrangendo toda uma cidade e cidades próximas, como, por exemplo, regiões metropolitanas. Tudo bem? Conecta diversas redes locais dentro de algumas dezenas de quilômetros. A gente fala que chega até um raio de até 100 quilômetros, dependendo da rede metropolitana. Às vezes menos, às vezes mais. Vai depender do tamanho da metrópole, dependendo do tamanho das cidades. Pode ser menor, bem menor. Então, a pergunta que eu fiz, ligar uma matriz que está no centro da cidade com uma filial em Madureira, uma distância de 20 quilômetros, a gente vai utilizar muitas vezes uma rede metropolitana, uma rede MAM, e não uma rede UAM, tá, Yasmin? Pode ser pela UAM? Pode. Não vou dizer que não possa, não. Pode. Mas também pode ser por uma rede metropolitana. Para a prova, pense na metropolitana. MAM, rede metropolitana, abrange cidades próximas. E aí a gente vai usar cabo de fibra ótica, para ter um alcance maior, vão utilizar tecnologias que precisem de um maior alcance, tá? Uma rede via rádio, por exemplo, que tem uma curta distância, não poderia ser utilizada. Mas a gente tem rede sem fios também, que dá para utilizar em uma rede metropolitana. Depois a gente fala sobre as tecnologias de rede. Dúvidas sobre MAM? Maior que o MAM, não deve cair na prova de vocês, o CAM, Regional Area Network. Porque aqui no Brasil a gente não tem uma rede regional. Em países menores existe essa rede regional. Aqui no Brasil seria, por exemplo, se houvesse uma região que abrange alguns estados. Por exemplo, a região Sudeste estaria interligando Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Uma outra região seria o Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Outra região, Centro-Oeste, estaria ligando Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Tocantins, Goiás. Então, seria uma região. No Brasil a gente não tem. Na Itália, por exemplo, você tem a região da Saldanha, a região de não sei o que. Então, tem regiões. Aqui no Brasil não. Prova normalmente não cobra regional. Mas a regional seria um conjunto de redes metropolitanas e ou locais. Para a nossa prova, o UAN. E, professor, o UAN? Por que está em inglês até na escrita aqui? O UAN, Wide Area Network. Porque normalmente é assim que cai. Deixa eu só responder aqui no chat. Está aí. Yasmin... É que vocês não colocaram no chat. Fizeram pergunta direto. Yasmin perguntou aqui. Se eu for um server e eu não me torno um servidor? Ela falou isso lá no início que eu não respondi. Sim. Se você for um server de jogo, onde vários clientes, vários jogadores vão conectar, você se torna uma rede cliente-servidor. Mas se você está ligando ponto a ponto direto, não. E, Amanda Andrade, não entendi muito bem o conceito da intranet. Intranet é uma rede interna, interna de uma empresa, de uma organização. Quando eu falo rede interna de uma organização, não quer dizer de um local físico restrito. E, sim, interna da empresa. É só para funcionários. Só para pessoas que trabalham internamente. Tudo bem, Amanda? Respondido a sua pergunta? Obrigado. Se tiver dúvida, manda a pergunta aqui. Então, continuando aqui. Rede One. Muitas das vezes a gente traduz para rede de longa distância, rede geograficamente distribuída, rede extensa. Então, não tem uma tradução literal para ela. É uma rede de computadores que abrange uma grande área geográfica. Com frequência, um país, um continente e um globo terrestre. Para o curso, para a prova, a gente vai usar essa aí como se fosse a maior rede que a gente tem. Ela pode interligar cidades, estados, países, continentes, o globo inteiro. Um exemplo de rede One. Internet. Uma rede metropolitana. Um exemplo de rede metropolitana. Sabe o DDD? Descagem direta entre pessoas. Cada DDD que você tem é uma rede metropolitana. DDD21 é uma rede metropolitana do Rio de Janeiro. Abrange ali a cidade do Rio de Janeiro, Niterói, São João de Meriti. Aquela área toda metropolitana ali. DELFORROS. Tudo bem? DDD21 é uma rede metropolitana. Ah, mas eu ligo do 21 para, por exemplo, eu estou em Brasília, que é 61. Eu ligo para o 61. Eu consigo ligar para Porto Alegre, que é o 51. E aí? Aí vira uma rede One. São várias redes metropolitanas interconectadas. Ah, eu ligo para outro país. Eu ligo o DDI. Aí é uma rede One. Tudo bem? O tipo de rede? Ah, eu tenho uma central telefônica dentro da minha empresa e só consigo fazer ligações internas na empresa. Que tipo de rede é essa? Central telefônica para só ramais internas. Que tipo de rede é essa? Em termos de classificando quanto a sua extensão geográfica, tá? Lã, local, dentro da empresa. Local. Local, dentro da empresa. Tudo bem? Quando eu falei local. Ah, mas as minhas filiais também conseguem utilizar o ramal interno. Aí vira o quê? Minhas filiais ficam na mesma cidade. Aí vira o quê? Minhas filiais metropolitanas, na mesma cidade. Ah, mas eu tenho uma rede que ela interliga outros estados. Eu tenho matriz no Rio de Janeiro, mas tenho filial em outros estados. E aí a rede é do tipo One. One. A gente está falando One. One. A gente vai usar One, tá? Para a prova só. Local. Local, normalmente, é Bluetooth que a gente vai utilizar, tá? Eu vou falar bem claro. Bluetooth, a gente vai lá para a rede. Desculpa. Pessoal Bluetooth. Local, a gente usa cabeamento ou Wi-Fi. Cabo parcançado, Wi-Fi. Dentro de um local físico, e aí sim a gente fala local físico. Metropolitana, são dentro da mesma cidade, em locais físicos diferentes, na mesma cidade. E o One pode ser em qualquer lugar do mundo. Na hora da prova é assim que a gente vai classificar. Vamos lá para mais uma pergunta que eu vou fazer para vocês. A minha empresa tem a matriz no Rio de Janeiro e suas filiais em São Paulo, Belo Horizonte e Vitória. Que tipo de rede, classificando em termos de geográfica, é utilizada nessa rede? One, acabei de falar em estados diferentes. Cuidado com isso. Essa mesma pergunta na Guarda Municipal, acho que de Niterói, se não me engano. A mesma pergunta que eu acabei de fazer para vocês. Aí muitos alunos acabaram marcando metropolitana. Metropolitana é no mesmo estado, em cidades próximas. Por exemplo, eu tenho a matriz em Belfor Rocha. Minhas filiais são em São João de Meriti, é no Rio de Janeiro, é em... Sei lá o nome das outras cidades. É em Chieta, sei lá se é Chieta e outras cidades. Que tipo de rede eu tenho? Não, agora eu falei em cidades próximas, tá? Eu falei em cidades próximas, agora é uma rede metropolitana. Pode até ser uma rede UAM. Não estou dizendo que não seja, mas as cidades próximas são rede UAM. Vamos lá dar mais um exemplo. Angra dos Reis, Cabo Frio e Niterói. Que tipo de rede abrangência geográfica eu vou usar? Angra dos Reis é próximo do Rio de Janeiro, que é próximo de Cabo Frio? Tem certeza? Bem próximo assim? Não. Tá? Já estão bem distantes. A UAM não pode... Pode. A UAM pode abranger redes menores sem problema nenhum. Eu posso ter uma UAM... Eu posso ter uma UAM ligando dois computadores dentro da minha casa, se eu quiser. Através da internet. Posso ter uma UAM fazendo isso. Só que o custo de uma rede UAM da arquitetura física é muito cara para ser construído. Não compensa. É mais fácil criar uma rede local, tá? Por isso que a gente, quando vai utilizar em prova, ele vai te dar lá bem claro. Cidades próximas, ligando empresas. O custo de uma empresa ligar em umas cidades próximas uma da outra é mais barato que construir uma UAM. Não dá para construir UAM pela distância. Eu vou botar uma quilometragem aqui. Não decore essa quilometragem, pelo amor de Deus. Só para você ter uma ideia de espaço físico. Pessoal. Dez metros. Pessoal. Dez metros. Local. Local. Um quarteirão. Um quarteirão. Então, eu vou botar ali um quarteirão inteiro. Dá mais ou menos um a dois quilômetros. Alguns falam até dez quilômetros local, tá? Mais um quarteirão. Metropolitana. Um raio de até cem quilômetros. Às vezes, ele fala bem menos do que isso. Mais um raio até cem quilômetros. UAM. Sem limite. Beleza? Foi por distância? Eu estou dentro do meu carro. E estou compartilhando através de Bluetooth. com a minha central multimídia. Eu estou criando uma rede de que tipo? Pessoal. Estou dentro de um trem. Esse trem vai interligar todos os vagões. Tem mais de 30 vagões. Que tipo de rede ele está sendo utilizado? Uma rede local. Mas eu estou dentro do mesmo trem e, de repente, eu compartilho com a pessoa do meu lado através de Bluetooth. Que tipo de rede eu estou criando com ela? Uma rede pessoal. Tudo bem? Cuidado. Eu falei primeiro trem. Total. Eu estou no local usando a rede do trem. Local. LAN. Mas se eu estou utilizando uma rede própria para conectar, pessoal. Essa aí é onde o pessoal mais é. Ficou dúvida entre classificação geográfica? Tem uma outra que não cai em prova. O outro que não cai em prova. Vou escrever rapidinho aqui o nome dela. É o tal do IAN. Intergaláctica Área Network. Pô, professor. Intergaláctica? Saiu do planeta Terra. Se chama IAN. Tá? Ah, mas como assim? Tem rede? Tem. A Estação Internacional. O robozinho lá em Marte. Tem fora do planeta Terra. Rede também, tá? Não fica restrito ao planeta, não. Mas vamos lá. Esse aqui. Esse aqui. Sun. Storage Area Network. Aqui não tem a ver com abrangência geográfica, tá? Não tem a ver com espaço físico. A Sun é uma rede de área de armazenamento. Ela é exclusivamente utilizada para armazenar dados em altíssima velocidade. Ela pode ser utilizada em qualquer tipo de rede. Você pode ter uma Sun dentro da sua rede local. Você pode ter uma Sun numa rede metropolitana. Você pode ter uma Sun numa rede UAN. Então, por exemplo, o Google Drive, ele é um serviço de armazenamento em núcleo. O Google Drive, ele tem que ter uma Sun para armazenar todos os dados e arquivos. Então, lá internamente ele tem uma Sun, com certeza. Uma empresa que cria uma rede para armazenar todos os dados dos seus clientes, funcionários, ou que for internamente, utilizando os HDs ligados em fibra ótica, etc. Ele está criando uma rede de área de armazenamento. Aí ele fica dentro de uma intranet, por exemplo, dentro de uma rede local. Tudo bem, o que é Sun? Rede de área de armazenamento. Vamos passar para a próxima. Vamos classificar agora a rede conforme sua topologia física. O que é topologia física? É seu layout, seu design, sua ligação física. A gente vai ter ligações ponto a ponto, peer-to-peer, barramento, barra, também chamado de buzz, em anel, também chamado de ring, em estrela, chamada de star, em árvore, que pode ser chamada de hierárquica, em malha, que pode ser chamada de mesh, ou a rede híbrida. Vamos falar de cada uma dessas. Topologias. Deixa eu aumentar esse desenho aqui, ficou pequeno esse desenho, para vocês visualizarem. Deixa eu aumentar aqui o tempo real do desenho. Deixa eu aumentar só um pouquinho esse desenho. Só um segundo. Pronto, aumentei. Vamos lá. Esse aí é o layout. Esse aí é o desenho, o layout das redes. Esse é o desenho, é o layout das redes. Eu vou falar de cada um desses. Vou falar de cada um desses aqui, em específico. Barramento, estrela, anel, cada um deles. Tem que decorar. Rede ponto a ponto, ou rede peer-to-peer. P2P. Ou também conhecida, um outro nome antigamente, que chamava de ad hoc. Esse tipo de rede. Peer-to-peer, ou ad hoc, ou P2P, ou ponto a ponto. Por isso, a gente não já viu rede ponto a ponto? Vimos em relação a compartilhamento de dados e serviços na rede. Agora, como é a sua topologia física, seu layout. Ela pode ser ligada, ligando dois ou mais pontos, diretamente um ao outro. Através de cabo par trançado, se for cross-over. Far trançado, se for cross-over. O mais comum, a gente utilizar o tal do Bluetooth. Bluetooth, para quem não sabe. Sabe o que significa Bluetooth? Dente azul. Olha que legal. Só para saber. Curiosidade. Tem dado a ver com... Vai, vamos lá. Bluetooth. Ou cabo cross-over, eu posso ligar uma máquina diretamente à outra. Quando a gente fala que a gente está ligando diretamente à outra, é que cada nó da rede pode, tanto hora, funcionar como cliente, como servidor. sem ter um servidor central. Não é comum que aí prova esse ponto a ponto. Rede em barra ou rede barramento. Pode ser chamado em barra ou rede barramento. É uma topologia de rede a quais as máquinas são ligadas num barramento físico central. Onde cada nó pode enviar e receber mensagem a hora que quiser. Enquanto as outras máquinas ficam ouvindo a conversa dentro dela. Olha o desenho. Na hora da prova pode cair o desenho. Esse aqui é o canal central. Todo canal central de rede, esse aqui que eu estou pintando já disse, chama backbone. É o canal central de rede. Nesse canal central, é aquele cabo que está passando lá fora da sua casa, no post. A empresa de telecomunicações normalmente que passa esse cabeamento. Aí ele vai ligar lá dentro da sua casa o seu moldem, o seu roteador, a sua máquina. Então sai do poste e liga dentro da sua casa. Sai do poste e liga na sua casa. Lá na sua casa, cada pontinho ligado é um nó de rede. Sai do poste e liga lá na casa do vizinho. Lá na casa da sua mãe, da sua irmã. Tudo bem. Está ligado. Cada casa vai se tornar um nó de rede. Então aqui a gente tem a barra central onde qualquer uma das máquinas pode enviar e receber dados. através dessa barramento, através dessa barra central. Aqui no outro desenho, a barra central, qualquer máquina que pode enviar e receber dados pela essa máquina central. Pode ter um servidor, pode ter equipamentos conectados, e pode ser utilizando a ligação ponto a ponto. Pergunta de prova. Responda para mim. vou botar uma cor vermelha aqui. Deu problema numa máquina. Deu problema numa máquina. Parou essa máquina. O que acontece com a rede? Para a rede ou ela continua funcionando? Não. A rede continua funcionando. A máquina para. A rede continua. Deu problema no cabeamento que leva e conecta aquele computador. E o que acontece com a rede? Daqui a pouco eu respondo você, Monique. Daqui a pouco eu respondo você, Monique. Para o equipamento, a rede continua. Estou perguntando a rede, tá? Vou responder a Monique agora. Monique, a gente está falando de uma rede onde a gente não está ligando para quem é cliente, quem é servidor nessa hora. A gente está analisando a topologia física, tá? A gente não está analisando se é uma rede ponto a ponto ou se é uma rede cliente-servidor. Então, toda vez que eu perguntar aqui, analise como se fosse ponto a ponto. Esquece se é ponto a ponto ou cliente-servidor. Se a rede for cliente-servidor, todas as máquinas dependem do servidor. Se o servidor parar, para a rede inteira, tá? A gente não está analisando o cliente-servidor. Estamos analisando a topologia física. Vamos lá. Deu problema no barramento. Rompeu a barra central, canal central de dados. E o que acontece com a rede? O que é a rede? Logo, a primeira frase que eu falei, o que é a rede? De computadores. Rede é dois ou mais computadores interconectados, conectados entre si, para compartilhar dados de recursos e serviços. Reparem que eu cortei a rede aqui. Esses três computadores aqui, eles podem trocar dados de recursos e serviços entre si? Sim ou não? Sim. Esses outros três equipamentos aqui, eles podem compartilhar dados de recursos entre si? Sim ou não? Sim. Então, o que acontece quando rompeu o barramento aqui, sem entrar? Se tornam duas redes distintas, separadas umas da outra. Então, ela continua funcionando, a rede. Elas só vão ser duas redes agora. Uma rede não fala com a outra. Aí tem um aluno que quer perguntar, ah, pessoal, a internet vinha por aqui. Beleza, esse grupo daqui tem internet, e o grupo de lá não tem internet. Mas eles estão em rede. A pergunta foi se eles estão em rede. O que acontece com a rede? Eu não perguntei sobre os serviços de rede. Para quem não sabe, a internet não deixa de ser um serviço dentro de uma rede. Entenderam essa daqui? Vamos para a próxima. Vantagem. Facilidade de instalação, mídia é barata, fácil de trabalhar e instalar, impressoras podem ser compartilhadas, minimiza a quantidade de cabos utilizados na ligação, ser mais eficiente e rápida que as demais. Desvantagem. Limitação de conexão, problemas são difíceis de isolar, uma falha ao longo da linha de comunicação comum, deixa todas as transmissões na rede, também com falha. Se o cabo principal falhar o backbone, toda a estrutura pode colapsar, a rede pode ficar extremamente lenta em situações de tráfego pesado. Eu vou voltar no desenho. Quando uma máquina compartilha em rede, mandou dados. Esses dados vão chegar através do backbone em todas as máquinas. a difusão de dados. Quando a gente fala que há difusão de dados, a gente chama de broadcast. Broadcast é quando uma máquina envia dados e todas as demais recebem os dados. Beleza? Broadcast. Broadcast, para quem não sabe, é a topologia lógica utilizada nessa rede. Vamos lá. Topologia em anel. Topologia ring, ou também conhecida como anel. Rede em anel. Ela consiste em que as estações estão conectadas em um circuito fechado. Em série. Repare aqui. Todos esses estão em um circuito fechado. Repare aqui. Todos esses estão em um circuito fechado. O anel não interliga as estações diretamente, mas consiste em uma série de repetidores ligados por meio físico. Se é no caso da estação, ligado esse repetidor. Então, aqui, em cada máquina, um está ligado no outro e é um repetidor de sinal. Vamos lá, que eu vou explicar. Nessa daqui, cada máquina, cada máquina é um nó. O fio que liga uma máquina na outra a gente chama de backbone. Tudo bem? E como há a comunicação de dados entre essas? Essa aqui, ela utiliza uma topologia lógica diferente, chamada de token ring. Essa é a topologia lógica, diferente da outra que era broadcast. Quando eu utilizo o token ring, eu já respondo vocês aí, volto para responder daqui a pouco. Quando eu utilizo o token ring, a chamada ring, chamada, token de ficha, ou ficha de chamada, quem tem o token, quem tem a ficha, é quem pode comunicar, pode transmitir em rede. A comunicação é unidirecional, só num sentido. Nesse caso, aqui, está no sentido horário, está vendo? Podia ser anti-horário, não tem problema. Então, se essa máquina aqui quer mandar dados para essa outra máquina aqui, ela vai mandar para onde? para a máquina que está logo após no seu canal de comunicação. Ele vai observar que não é para ele e vai repetir os dados para a próxima máquina. E vai observar que não é para ele e vai repetir para o destinatário final. O destinatário vai receber a informação, os dados, e vai dizer, ó, recebi, responder para quem foi a comunicação inicial. Vou fazer no outro aqui para desenhar melhor tudo isso. Vamos supor que essa máquina aqui esteja com token e ela quer falar com essa máquina aqui. Então, se ela quer falar, ela vai mandar os dados na rede. Essa máquina vai observar que não é, vai mandar para outra, observa que não é, manda para outra, observa que não é. Chegou da máquina de comunicação. Essa máquina vai responder dizendo o que recebeu até chegar a resposta lá. Chegou. A máquina que está com token pode continuar a comunicação ou simplesmente passar a ficha. Quando passa a ficha, o próximo que tiver a ficha pode se comunicar. Tudo bem aqui? Então, aqui, todas as máquinas, uma depende da outra. Se uma máquina falhar, a rede toda falha. Se uma máquina parar, toda a rede para. Agora, eu vou responder ao chat. O compartilhamento dessa fica mais rápido. Em qual delas? na anel ou na barramento? Quando você falou nessa. Tá, Monique? Me diz aí qual é nessa que você está falando. E a Ana Clara, quem dúvida quanto a... quanto... quando um computador para e não para a rede. Na anterior, não é isso? Nessa anterior, se uma máquina parar, nessa anterior... Cadê? meu mouse? Se uma máquina parar, ela para sozinha. A rede está toda interligada. Então, ninguém para, tá? Na barramento. Na barramento. Se uma para, ninguém para. Só ela para sozinha. Ninguém mais fala com ela. E ela não fala com mais ninguém. Só ela para. Agora, já no anel, realmente, Monique, no anel, normalmente, se está tudo funcionando perfeito, a rede se torna mais rápida, sim. Normalmente, sim. Só que tem um problema. Vamos voltar aqui. Agora, vamos explicar alguns problemas da rede. Nessa rede aqui, que é barramento, eu quero ampliar a rede. O que eu faço? Eu venho aqui nesse barramento central, no MacBone, puxo um FII e ligo mais uma máquina. Quero ampliar a rede. Puxo um FII, boto mais uma máquina. Puxo um FII, boto mais uma. Puxo um FII, boto mais uma. Ampliação aqui é simples. É só isso. Agora, qual é o problema? Chega o momento que esse canal central não cabe mais máquina. Antigamente, lembra lá no início da rede, a Oi falava ah, meu armário está cheio, não tenho mais como ligar porque o barramento estava carregado. E nessa rede, acontece muito o que a gente chama de colisão de dados. O que é colisão de dados? Já aconteceu com vocês? Alguém pode abrir o áudio e falar comigo? Alguém quer fazer um... me ajudar a dar a aula? Só falar comigo pelo áudio? Alguém pode? Alô? Adriano, Aline, Amanda, Ana Clara, Ana Célia, Diego, Fernanda, Ferreira, Flávia, Marcelo, Monique, Priscila, Priscila, Rita, Vitor e Yasmin. Alguém pode falar no áudio comigo? Fica com vergonha não, é rapidinho. só para me ajudar. Ninguém falou nada. Espera aí, aí a gente vai me ajudar. É só rapidinho para vocês entenderem. Só enquanto ela abre o áudio, eu, nesse momento, estou sendo quem? O transmissor, o remetente. Vocês, nesse momento, estão sendo quem? O receptor, o destinatário. A mensagem é a aula de informática que a gente está passando. O protocolo que eu estou utilizando é o português brasileiro. Estou falando em português com vocês. Imaginem eu chegando aqui e falando em mandarim. O meio físico e lógico que eu estou utilizando com vocês é a internet e seus protocolos. Acho que Yasmin abriu áudio agora ou não? Oi? Não estou ouvindo. Eu acho que pode ser meu som ali ligado. Na sua imagem, você clicando ali onde está escrito multi, bota o mouse em cima. Onde está multi, clica em cima dele e ele vai virar. Onde está one multi, one multi, clica que vai ficar com o microfone. Ninguém conseguiu. A Monique está com o microfone? Monique, eu posso chamar para você falar. Ver se você consegue falar agora. Está com o seu microfone ainda desligado. A Yasmin também. Vou chamar aqui para ver se fala. Agora estão falando, né? É, a mulher. Isso, olha só o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Eu tive que liberar aqui. Desculpa. Olha o que aconteceu agora, que engraçado. É isso que eu queria que alguém fizesse. Fala qualquer coisa. Oi. Boa noite. Então, a gente está fazendo agora, sabe o que? É colisão de dados. É isso que eu queria falar. O que é a colisão de dados? Ah, eu falo junto contigo, junto com a Yasmin, eu acho. Isso. Colisão de dados é exatamente isso. É quando mais de um computador transmite dados ao mesmo tempo. O que é o normal? É a gente para, espera a nossa vez e fala. Eu não estou vendo a imagem de vocês, então, não vejo vocês gesticulando. Então, na hora que você falar, vai acabar havendo colisão se eu estiver falando ao mesmo tempo. Obrigado, Yasmin. Obrigado, Monique. Vou botar mood para vocês, tá? Entenderam o que é a colisão de dados? É exatamente isso. Quando os dois transmitem ao mesmo tempo. Aqui no barramento pode acontecer isso. E quando acontecer, o que vai acontecer? De dois equipamentos transmitirem ao mesmo tempo. Eles geram um tempo aleatório e retransmitem os dados. Então, isso é como funciona o broadcast. Difusão. Eu falo, todo mundo ouve. Mas, todo mundo também pode falar a hora que quiser. Não precisa esperar a sua vez. Já diferente do Anel, que utiliza a topologia lógica todo o caminho. Só pode falar quem está com o token. Então, no broadcast, por ter colisões de dados, às vezes acontece de se tornar mais lentas conexões do que na rede em anel. Por não ter colisão de dados, você tem que esperar a sua vez. Normalmente, é mais rápido. É isso. Eu estou tentando fazer. É que a parte de redes imita a conexão, a comunicação humana. Humana. Pensa sempre no humano. Como o humano faria? E aqui, seria o tal do telefone sem fio. Eu falo num e estou com o outro para ouvir. Estou aqui falando e estou ouvindo. Microfone sem fio. Só que eu ouço do último e falo com o próximo. Tudo bem? Aí, todo mundo está com o fone e outro microfone. Um vai falando até chegar a mensagem. Quero ampliar. Como eu faço para ampliar? Soltei o fio aqui. Soltei o fio aqui. Esse fio está solto. Vou tirar ele fora aqui. Aí, eu pego esse fio que soltei, ligo numa máquina, pego um novo fio e ligo aqui. Quero ampliar. Tiro esse fio, boto um fio daqui para cá e um fio para cá. Então, ampliar a rede é muito barato. É só fio. Ampliar as máquinas. Mas, quanto maior a quantidade de máquinas, maior a quantidade de repetições e maior a probabilidade de uma máquina falhar. Se um fio desse romper, a rede para. Se uma máquina parar, a rede para. Então, depende de tudo. Bonique, ele, muitas das vezes, vai te dar um texto ou uma imagem explicando, acabou, essa máquina parou na rede anel. O que aconteceu? Para a rede toda. Um fio rompeu na rede anel. Para a rede toda. Depende da prova, Bonique, depende da prova. No último concurso, vamos voltar lá em 2012, ele só colocava internet, intranet, extranet. Como podia cair? Era o desenho e você dizer qual é o tipo de rede. Só. Concurso 2012. Se você for falar a prova da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Prova SESP, é bem discriminado assim. Principalmente a Federal está com esse ponto, chega nesse nível de detalhamento, de específico. Agora, a gente não sabe como vai ser o próximo edital da Polícia Civil. Se vier igual, se vier igual, a banca não for uma FGV, a banca não for uma SESP, estão concorrendo para ser banca da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Aí não cai tão específico assim. Aí a gente vai ter o desenho e você diz qual o nome. Beleza? Depende do edital, não depende da banca. Vantagem de anel, todos os computadores acessam a rede igualmente e a performance não é impactada quando a gente aumenta a quantidade de máquina, porque não tem colisão de dados. Desvantagem, falha de um computador pode afetar toda a rede e os problemas são difíceis de isolar, porque falhou, já era, você tem que tirar ele fora para poder resolver o problema. Se tiver que chutar na prova um tipo de rede, chuta essa aí, rede estrela. Se tiver que chutar, 90% das questões que caem sobre o tipo de rede, topologia física, é sobre a rede estrela ou está. A mais comum usada atualmente. é uma topologia estrela, utiliza cabos de par trançado e um concentrador. O concentrador pode ser um hub, um switch, uma máquina, um equipamento que vai interligar as máquinas. É o nosso ponto central da rede. É o concentrador que vai se encarregar de retransmitir os dados para quem de direito. Esse concentrador, essa máquina central, normalmente é um hub ou um switch. Hoje em dia, esse concentrador pode ser um access point, um ponto de acesso. O tal do hotspot, ponto de acesso. E aí é sem fio, pode ser também. Então, está aí o concentrador. Olhando aqui, cada máquina é um nó. Cada equipamento é um nó. O que liga o equipamento central à máquina, a gente vai chamar de segmento da rede. É o que vai fazer um elace, a ligação. Aqui a gente não vai ter o nome, por enquanto, não vai ter o nome de backbone. Aqui é só um segmento. esse é o mais usado. Tradução de hub é hub. É o nome do equipamento. Não tem tradução. É hub. É hub. Eu vou falar para que serve cada um desses equipamentos. Hub é hub. Não tem tradução. Esses equipamentos são equipamentos que vão fazer a interligação, ligação das máquinas. Então, eu tenho o equipamento central, o nó central, um equipamento que liga todos os demais. Na sua casa, você não tem aquele equipamento que a empresa de telecomunicação, seu provedor, botou na sua casa que liga as máquinas com fio ou sem fio na sua casa? Ele é o seu concentrador. O equipamento central se chama concentrador. Aquele que tem na sua casa que a gente tem que a empresa forneceu, ele pode ser o tal do hub ou o switch se for com fio ou pode ser o access point, o ponto de acesso se for sem fio. Beleza? Até aí? Vamos lá. Vamos ver aqui o que acontece com essa rede. O que você acha que acontece se uma máquina, ela utiliza a topologia, normalmente, é broadcast utilizada. O que acontece se uma máquina parar de funcionar? O que acontece com a rede? Uma máquina parou de funcionar. O que acontece? Por que cai para todo mundo? Não. A rede, ela parou, todo o restante está interconectado. Só ela que não. A rede continua. O que acontece se um fio que vai para uma máquina parar? Rompeu. Para uma máquina. O resto da rede continua. pensa na sua casa se você tem lá o equipamento via fio que liga lá o seu moldem barra roteador, barra switch, barra um monte de coisa que liga na sua TV. Se aquele fio desconectou, o que acontece? Sua TV para. O resto continua. Se você desligou o Wi-Fi do seu celular, seu celular para. A rede continua. Tudo bem? Entenderam? Só a máquina. agora o que acontece se o moldem lá o seu roteador, o seu access point para. Desligou da tomada, faltou luz. O que acontece com as máquinas? Aí para a rede inteira. Então, aqui a gente tem uma vulnerabilidade na rede. Qual é a vulnerabilidade? É o nó central, o nosso concentrador, o nosso nó central. Beleza até aí? Agora eu vou falar a diferença entre um hub, um switch. Normalmente, esses dois que caem em prova. Um hub, a função dele é ser repetidor, papagaio de pirata. Como funciona o hub? Quando uma máquina quer falar com outra máquina, ele manda os dados para o concentrador. Então, ele vai mandar a informação para cá. O hub vai mandar para todo mundo. Ele é um papagaio de pirata, não guarda segredo nenhum, manda para todo mundo. Então, se eu mando para o concentrador, para o hub, ele repete para todo mundo. Beleza, hub? O switch, ele é mais inteligente. O switch, ele é o nosso comutador. Para quem não sabe, comutador é a nossa central telefônica. A nossa central telefônica é um exemplo de comutador. E aí, eu vou dar o exemplo com a central telefônica. já tentou ligar via ramal de um para o outro? O que você faz? Tira o telefone, disca para o outro ramal, a central telefônica comuta e te conecta só entre você e o outro ramal. Comutação, comutador. Como funciona o switch? Quando você manda um pacote de dados, os dados são enviados via pacote. quando você manda um pacote de dados na rede, o switch recebe, lê o endereço do destinatário, fecha um canal lógico entre você e a máquina de destino e aí você consegue fechar esse canal e mandar, enviar, sem que as outras máquinas fiquem sabendo. Tudo bem? Igualzinho o telefone que a gente acabou de falar. Dúvidas? E o access point, o ponto de acesso? O AP, o access point, ele é um hub sem fio, ele é um repetidor sem fio. Tudo que você manda do seu telefone celular para ele, ele retransmite para todo mundo. É um hub, só que sem fio. AP não é hub, AP significa ponto de acesso, mas a função dele é igualzinha de um hub. A função dele é a mesma do hub. Repetir, tá? O AP é access point, ponto de acesso, a gente também vem no inglês e encontra em prova o nome hotspot. Já utilizaram, por exemplo, a internet lá no shopping? Tem um quadradão lá em cima no teto branco, normalmente? Aquele ali é um ponto de acesso, é um hotspot. Tudo bem? Ele que vai interligar as máquinas, sem fio. vantagem da rede estrela. A codificação e adição de novos computadores é simples. O gerenciamento é centralizado e a falha de um computador não afeta o restante da rede. A desvantagem, uma falha no dispositivo central, paralisa a rede inteira. A gente viu isso, parou o hub, o switch, já era a rede. Existe uma rede chamada rede estrela estendida. O que é a rede estrela estendida? Vou voltar lá na rede. A rede estrela utiliza um concentrador. Reparem que esse concentrador tem várias portas. Esse aqui tem 48 portas. Então, daria para conectar quantas máquinas nele? 48. E se eu quisesse botar 300 máquinas, daria nele? Não. Então, o que eu vou precisar? Eu preciso de um concentrador aqui, outro concentrador aqui, outro concentrador aqui. Então, eu vou ter vários concentradores e esses concentradores vão estar interligados entre si. Eu vou pegar um concentrador, uma das portas dele e ligar a porta de um outro concentrador. Eu faço essa ligação, chama-se up link. Uma ligação entre um concentrador e outro é o up link. Esse up link vai ser o nosso backbone, nosso canal central de dados, que vai passar dados em altíssima velocidade. Então, estrela estendida, nada mais é do que uma estrela, só que eu estou ampliando a capacidade de colocar máquinas. E aí, aquela situação, lembra da rede van que eu falei? Cada andar vai ter um suíte e no andar de seguinte, um suíte, outro andar suíte, e todos os suítes vão estar interligados, criando uma rede vertical em cada andar, uma rede local. Lembra disso? Essa aí é outra conversa que a gente ficou para trás. Rede estrela estendida. Vantagem, igual a topologia estrela normal, esta apenas tende o domínio de colisão de broadcast. Sempre que uma pequena rede precisar ser interligada, a facilidade é grande devido à simplicidade da manutenção da rede. Desvantagem, quando eu vou aumentando meus equipamentos, o domínio de colisão e broadcast podem ficar muito grandes e vai prejudicar o desempenho da rede, vai ter mais colisão, mais perda de dados. Se houver falha em um equipamento que interconecta duas ou mais pequenas redes, todas elas podem ficar intercomunicáveis. Por exemplo, aqui, aqui, olhando para esse desenho, se esse concentrador falhar, essa rede não fala mais com essa rede que não fala mais com essa e não fala mais com essa. Eles perdem, viram várias redes distintas. Viram ali? Ah, mas não foi esse, esse concentrador aqui parou. Todas essas máquinas aqui param de funcionar. As outras redes continuam funcionando. Na estrela estendida, isso acontece. Essa aqui é também chamada de rede em árvore ou estrela hierárquica. Rede em árvore ou estrela hierárquica. É uma rede estrela, só que aqui a gente vai falar que existe uma máquina, um concentrador, uma máquina central, nosso servidor. São basicamente barras interconectadas, onde o ramo menor são conectados para uma barra central por um ou mais hub, switches e repetidores, que interconectam outras redes. No geral, a rede em árvore irão trabalhar com uma taxa de transmissão menor do que as barras em comum. Então, essa aqui, estrela hierárquica, alguns também chamam de barra, por causa dessas barras que conectam uma rede na outra. essa, eu tenho uma máquina central, ela que vai gerenciar, vai fornecer endereço IP, endereço lógico para cada máquina, só que cada máquina está numa estrelinha aqui, separada. Tudo bem? Se a máquina central parar, se ela parar, para toda a rede. se uma máquina perder a conexão com a minha máquina central, para a conexão daquela máquina. Então, se uma máquina aqui, uma folhinha dessa aqui, um nó desse parar, ela para, mas se parar o central, para tudo. Então, há uma hierarquia. Tudo bem? Vantagem, a rede pode ser melhor monitorada, porque tem um servidor central, um computador controlando todo o tráfego da rede, isso pode melhorar, otimizar o fluxo, diminuindo o consumo de banda e aumentando a velocidade da rede. E a desvantagem dela é que as redes podem se tornar muito grandes, aumentando maior domínio de colesão, e como o tráfego é controlado por apenas um computador, podendo ocorrer falhas nele, ocorrem falhas em toda a rede. Tudo bem? rede malha, rede mesh, rede malha ou rede mesh. A rede malha e rede mesh é quando todas as máquinas estão interconectadas com todas as outras máquinas. Tenho duas máquinas, todas elas interconectadas. Tenho três máquinas, todas elas interconectadas. Tenho quatro máquinas, todas elas vão estar interconectadas. Tenho cinco máquinas, todas elas estão interconectadas. Qual o nome dessa rede? Onde todas as máquinas estão interconectadas? Rede malha, rede mesh. Tudo bem? Essa daqui, ela tem uma coisa muito boa nela. Qual é a coisa? Se chama redundância. o que é a tal da redundância? Todas as máquinas estão conectadas entre si. Caso eu queira mandar dados daqui para cá, eu posso mandar diretamente. Ah, o cadal está ocupado, eu posso mandar para uma outra máquina para que ela repetir. Ah, aquela máquina está ocupada, eu posso mandar para outra máquina e ela repetir. Ah, está ocupada, posso mandar para outra e ela repetir. Ah, está ocupado, posso mandar para essa que manda para essa que manda para essa que manda para essa que manda para essa até chegar lá. Então, eu tenho redundância de comunicação. Esse tipo de rede, o custo de implementação dela é altíssimo, é um dos mais caros que tem. Então, isso é uma grande desvantagem, o custo. Essa rede é usada quando não pode haver nenhuma interrupção. Tudo tem que estar funcionando o tempo todo. ele é utilizado aonde? Em hospitais dentro de cirurgias, cirurgias online, hoje você consegue fazer operação de outro local, de outro país, de outro hospital, onde você precisa ter grandes servidores que não podem parar. Imagine o servidor da Google parando. Então, você tem que ter redundância mesmo de comunicação de dados o tempo todo. na Polícia Civil, internamente, você usa uma rede estrela. Nas viaturas, atualmente, a Polícia Civil utiliza uma rede em malha, usando rádio. Uma viatura pode ligar diretamente para outra viatura, pode falar com a repetidora, com a repetidora, é como se fosse o tal do hub, é uma antena que vai repetir o sinal para as outras viaturas. Caso eu não alcance a repetidora, eu posso mandar meus dados para uma viatura e a outra viatura manda para a repetidora para ir para a central. Então, a rede rádio da Polícia Civil, hoje, utiliza a rede em malha, respondendo a pergunta da Rita. Mas, a rede de computadores interna da Polícia, interna de cada delegacia, ela é uma rede estrela, ou estrela estendida, ou estrela hierárquica, estrela. Tudo bem? Vantagem da rede malha, a vantagem da rede malha, já vou voltar ali, a vantagem da rede malha, praticamente sem falha, sem deixar para a rede deixar de funcionar, todas as máquinas precisam parar. a rede mais utilizada, onde é necessário confiabilidade e garantia de operabilidade, tecnologia mais usada em usinas nucleares e em grandes centros de medicina. Desvantagem, custo altíssimo de implementação, anteparo tecnológico muito grande, utilização em áreas específicas, não se tornando comum aos especialistas, toda a rede é replicada. Vamos lá, pergunta, estrela é vulnerável? Qualquer rede é vulnerável? aí não tem tanto dizer se é mais ou menos vulnerável. Para não se tornar tão vulnerável, é bom que o cabeamento seja estruturado, passe por dentro de dutos, canaletas, os hubs e os suítes estejam dentro de cofres, com chaves, com acesso controlado, com câmera, então entra lá no tal da segurança da informação, tá? Aqui em rede a gente não vai falar sobre isso. Tudo bem? Respondido? sempre há vulnerabilidade em todos os tipos de rede. E existe, por último, falando aqui para a gente falar e fazer uma pausa rapidinho, a rede híbrida. O que é rede híbrida? É a mistura, eu posso ter um anel ligando num barramento, ligando numa estrela, ligando tudo. A internet é um exemplo de rede híbrida, pode ser chamada também de mista. mista, mistura de todas elas. Dúvida? Pergunta? Resumão, 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 comparação entre as principais tecnologias. Vantagens e desvantagens, tira o print da tela, é aquele print que a gente não pode perder, ponto a ponto, baixíssimo custo, pequena vantagem, baixíssimo custo, desvantagem, pequena e limitada. Embarramento, facilidade de instalação, desvantagem, queda de qualidade com acréscimo de novos usuários. Anel, vantagem, performance equilibrada em todos os usuários, desvantagem do anel, baixa tolerância à fralha, a queda de um ponto paralisa toda a rede, dificuldade de localização de pontos de falha. Estrela, mais cobrada em prova, vantagem, facilidade de localização de problemas, facilidade de modificação da rede. Desvantagem, o nó concentrador é um ponto vulnerável, custo mais elevado que a topologia barramento. Árvore, vantagem, facilidade de manutenção do sistema, desvantagem, dependência do nó hierarquicamente superior. A full mesh, mesh ou malha, vantagem, altamente confiável, desvantagem, altamente redundante, desculpa, altamente redundante, então custo elevado. A desvantagem é o custo elevado. Dúvidas até aí? Vou fazer uma pequena pausa só para ir no banheiro rapidinho, a gente leva aí sete minutos agora. São 8h13 no meu relógio, 8h20 a gente retorna aqui. tá? Tchau! 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 Tchau!